Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, é o seguinte, vocês viram aqui que veio um evento surpresa, né? Até então, ontem, eu já tinha até vídeo gravado pra hoje e não tinha nada disso aqui. A gente veio com o evento do bingo de novo. Eu não me lembro se a gente já teve aquele evento de comp... Não, mas eu acho que já teve o evento de comprar isso aqui, né? Que eu tô juntando agora. Eu vou ver se eu junto os 750 pra gente poder fazer um... Pra gente poder comprar um Pokémon de 750. Qual que eu vou comprar, eu ainda não sei. Marchedon, talvez, não sei. Eu, sinceramente, não sei qual que a gente vai comprar. Mas, vamos comprar. Isso é certeza. Então, vamos lá. O que a gente sabe desse evento até o presente momento? A gente precisa de 260 pra fechar ele. Parece um número elevado, mas é possível. Eu tenho 60 do evento passado. Deixa eu ver se eu coloco aqui no evento passado. Pra gente reagir um pouquinho só pra vocês verem. Pronto, pessoal. Voltei. Tô aqui na biblioteca do canal. Eu desci aqui um pouquinho. Não foi muito difícil de achar, não. Cadê? Aqui, ó. Evento, bingo, fechei e tal. Vamos colocar aqui pra me reagir. É eu mesmo. Ó. Tô com 260 aqui. Tá bem diferente do que eu tenho aqui. Eu tenho só 60. Então, eu vou ter que... Provavelmente, eu junto esse evento e o outro. Num próximo, eu já vou ter mais. Mas, nesse aqui, eu não vou ter sobrando, não. Bora ver. Bom, mas... Tomara que dê bom. Aí, eu não tinha dado nenhum tiro. Nossa. Só dois. Mais dois ali embaixo. Coisa linda. Até indo de dois em dois. Não, vai ser rapidinho. Agora não foi nenhum. Ó. Opa, agora foi bastante. Olha o tanto que repete os números, galera. Mais um. Isso é o complicado desse evento, ó. Então, se a gente... Se a gente gastar aleatório... Acaba ficando 100. Nossa, cara. Muito tique. Teve gente que fechou com menos, tá? Não é todo mundo que precisa de 260, não. Agora, acho que não. Também não. Aí, ó. Essa aqui é a que pegava, ó. 39. Ó. Também não. Também não. Também não. Vixe. Caraca. Nossa, vê se não dá um desespero, galera. A gente vai gastando e o trem não vem vir os números. Olha isso. Não, ele vai deixar pra vir no final. Olha lá. Esses quatro não vem. Olha isso. Falta dez giros e eu tô com um, dois, três, quatro aqui. É. Ah, 260, galera. Confirmado, então. É isso aí, galera. Eu não sei se eu vou abrir aquele pacotinho aqui, ó. Deixa eu pausar aqui. Esse pacotinho aqui, galera, ó. É o melhor prêmio. Esse aqui, ó. Vem muita moedinha dessa. Deixa eu ver se eu vou abrir. Eu acho que aqui eu abro. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o melhor. Eu acho que eu até comentei no vídeo que ele seria o melhor. A gente tá reagindo nesse vídeo aqui porque eu quero mostrar pra vocês na prática. Eu acho que é aqui, ó. Que eu fui abrir ele. Ó. Vamos ver. Aí já é embaçado. Ou eu já abri. 58, 60. Ah, tá. Vou abrir aqui, ó, galera, ó. Agora eu vou... Bastante coisa, tá? Bastante coisa. Ó. Eu vou pausar aqui. Lá eu vou explicar também, mas eu já vou pausar pra explicar pra vocês. Aqui, galera, esse aqui a gente tem 50, 50 caixas com chance de vir de 1 a 3, se eu não me engano, por caixa. Então, não é só 50. Vocês vão ver, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse aqui, ó. É isso aí, ó. É de 1 a 5, então, ó. Ó, 1 a 5. Então, vamos ver. Eu não tenho nenhum atualmente, vocês viram ali, né? Vamos ver quanto que eu pego. Ó, 147, meu querido. Então, eu peguei três vezes, mais ou menos, o número de caixinhas que eu tinha pra pegar. Fora a TM lendária ali, ó. Que vocês viram que eu peguei também. Então, é basicamente isso. Eu acho que não há necessidade de reagir mais nada, não. Eu só queria mostrar pra vocês como que funciona o evento. Então, é basicamente isso. Eu tô com 60. Eu acredito que eu vou juntar um 100 aqui agora. Não recomendo vocês a gastar nada nesse primeiro momento. Até porque tá meio bugado aqui, vocês tão vendo? Então, pode até prejudicar aí pra vocês. Se eu girar aqui as 10 vezes, provavelmente começa a contar agora. E eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só fazer nas missões normais. Quando chegar no final do evento, eu vou estar com alguma quantidade. Que provavelmente eu pegue um 100 desse. Eu devo ficar com 160. Pra o próximo evento, tá vindo um por mês, mais ou menos. Então, mais ou menos lá no mês 3. Esse mês já tá acabando mesmo, né? A gente já consegue de novo. Aí eu vou ter bastante ponto. E eu consigo fechar novamente esse evento. Essa mega evolução aqui indiferente. Isso aqui já é interessantinho. Esse aqui é mais ou menos melhores. Essas 50 aqui vai ajudar muito. Até porque até lá eu quero ver se eu não guardo, se eu não gasto nenhuma caixinha das que eu tenho. Então, eu vou ter bastante coisa pra me upar. Quem sabe... Eu acho que até lá... Provavelmente até lá... O meu Arceus já vai estar upado. Não o máximo, mas o suficiente. Que eu não vou colocar ele com duas estrelas douradas. Porque vai gastar muito recurso. Eu posso gastar nos outros. Eu devo estar upando Charizard até lá. Porque como a Togekiz ela é Rank S. Os recursos que a gente gasta nela acabam sendo menos. Pelo menos com relação a Hiper Treino, né? É... Os demais aí já é mais tranquilo. Então, eu guardo essas moedinhas aqui. Se tiver sobrando, sei lá... Talvez eu deixe o Arceus dourado mais dois. Mas a intenção é deixar guardado. Né? Eu já comecei a farmar de novo. Deu pra me dar um up bem legal. Então, a gente já tá com dois Pokémon muito forte. Mas... Eu vou guardar isso aqui pra gente... Se precisar futuramente a gente ter. Essas moedinhas aqui é interessante. Eu tô com 94. Eu vou juntar bastante. Igual eu falei pra vocês. Eu quero ver se eu junto, sei lá, uns 500. Pra gente tentar vários. Sabe aquele que vem... Que a gente vem aqui que tem muitos? Tem dragão. Tem não sei o que. Muita coisa. Então, eu quero ver se eu tento naquele. Vai que a gente pega uns SS aí bolado. Que a gente pode bridar. Que quem sabe eu faço outro. Seria legal, né? Um Dragonite. Tem um cara aí que tem um Dragonite, inclusive. Enfrentei ele. Muito forte o Dragonite dele. Pô, eu queria até olhar isso, cara. Deixa eu só ver um negócio. Cara, o Dragonite dele é muito forte. Ele dá um out trade. Arranca muito dano. E eu tô desconfiado que ele... Ah, mentira. Que foi isso aqui. É Dragon... Dragon... Night. Agora vai. Aqui, ó. 164. 174. 174. Ah, agora justifica. Por que ele dá tanto dano? Realmente o dano dele é absurdo. Eu acho que ele tem essa habilidade aqui, ó. Reduz a quantidade de dano quando o HP do Pokémon está cheio. Porque o cara tanca demais, galera. Vocês não estão entendendo, não. E aí ele tem Dragon Dance. Aqui, ó. Dança do Dragão. Ele tem descontrole. Eu não sei qual que é o outro ataque que ele tem. Não sei se ele tem Extreme Speed. E ele pega aqui, ó. Tá vendo? Ó, rápido. Se eu não me engano, ele pega Aqua Jet também. Ela ataca o oponente. Mas ele sempre ataca o primeiro. Ele tem dois movimentos de prioridade se ele quiser usar. Eu não vi se ele tem Air Fly. Provavelmente ele não tem. Cara, se o Dragon Knight aprende aquela skill B com furadeira, seria excelente, né? Ele aprende só essa aqui, ó. E o pior é que essa aqui ele some e volta, dá alto dano. Acho que ninguém usa. Dá pra ele pegar a cabeçada de ferro, às vezes é interessante, contra uma fada. Eu pegaria terremoto. Sim, sei lá. Fica só com o Incebe de dragão e terra e é isso. Não tem muito o que fazer com relação ao Dragon Knight, não. Mas é isso aí, galera. Então, recapitulando. Como vocês viram lá no vídeo. Novamente, esse é um vídeo mais pra aviso aí pra vocês. Voltou o evento do Bingo. Façam as missões. Façam as quests. Não gastam os pontinhos, vocês precisam de 260 pontos pra fechar o evento. O que que eu ganho de bom? 150 pontos. Um ATM lendário, a escolha. Isso aqui, pra quem é free to play, vale ouro, viu? Mil diamantes, isso aqui nem é tão relevante assim. O principal mesmo aqui é o 150 e a skill lendária. Fora isso aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Dá mais ou menos uns 150 dessa. 50 capsulazinha aqui é uma habilidade, né? Já vai dar sorte pra vocês. 10 pontinhos, sempre bom. Esse aqui também é interessante. E é só, o resto aqui é só prêmio comum mesmo. Não, não, não é algo assim que fala, nossa. Mas, é bem interessante isso aí. Recomendo vocês guardarem pro próximo. Eu vou guardar. Eu já tenho as skills, né? Eu acho que eu já até mostrei pra vocês. Eu tenho um skill lendário. Um dia desse eu usei uma pra mim farmar o meu... Pra mim farmar o meu arceus. Eu precisava de surdidência, coloquei nele. Eu já tenho 69 dessa. E eu quero juntar mais ainda, né? Mas, é sempre bom. Eu diria que dos eventos que tá tendo, esse aqui é o melhorzinho. Aí, tem várias dicas pra vocês usarem. Por exemplo, de captura aqui, ó. Agora eu me lembrei disso. Eu nem lembrava. A de captura, galera. Vocês conseguem fazer ela pegando o ovinho. Pegando não. Tipo assim, ó. Ela conta assim, ó. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Eu acho que foi até o DK que me ensinou. Ó. Pera aí. Aqui, ó. Pra quem não quer. Ah, eu não tenho paciência de ficar capturando. Mó chato, tal. Beleza. Tem como vocês fazerem isso aqui, galera, ó. Se eu jogar um bichinho lá. Não, essa aqui não pode. Essa aqui não pode. Deixa eu procurar um aqui. Pode. Caraca, Zé Duro vai se eu achar um, hein? Tá tudo fechado, os bichinhos. Eita. Pera aí, galera. Deixa eu dar uma olhada no meu inventário aqui. Porque eu não sei qual bichinho que eu tenho aqui que eu possa estar abridando. Ahn. Tô GQs, ele tá aberto, mas ele não vai liberar. Nossa, eu não tava abridando ninguém. Pô, isso aqui dava pra ter ido. Por que ele não aceitou? Tá, pera aí. Ou ele não brida. Pode ser que é isso também, né? Às vezes eu tô querendo bridar um bicho que não brida. Mas vai ser zoeira se ele não bridar. Ah, ele brida. Um bicho de campo. Ele só não aprende nada, mas brida. Tá, vamos tentar se dar uma no entanto zen aqui. Só pra me mostrar pra vocês. Então vocês viram que até o momento, ó. Eu tô com uma criatura capturada, né? Bora lá, então. Vem aqui, fala com o NPC. Ó. Depositou. Beleza? Aí eu venho aqui, ó. Recuperar. Clica nele. Tira. Agora vocês vêm aqui, ó. Tá vendo? Duas capturas. Ou seja, se vocês fazerem isso aqui cem vezes, conta como se vocês tivessem capturados cem bichinhos. Às vezes é uma boa, tá? Pra quem não tá com paciência de ficar fazendo essa quest de capturar, é muito bom. Recomendo aí vocês fazerem. Fica aí a dica. Eu acho que quem me ensinou isso foi o Deca, se eu não me engano. Com a certeza absoluta. Inclusive, se inscreva lá no canal dele, que o cara é gente boa. Dá várias dicas legais. Então, tipo assim. Essa é uma dica que eu aprendi e que resolveu minha vida. Porque eu tinha muita preguiça de ficar capturando essa quantidade de bichinho. Mesmo que a gente tenha muitos dias. Eu falei, mano. Que chatíssimo. Mas, tipo assim. Desse jeito que eu vou ir bem mais rápido. Já foi três. Então, vocês conseguem pegar aqui 100 bichinhos rapidinho. Só colocando e tirando. Colocando e tirando. Dá pra... Funciona muito bem. Ó, o cara perguntou. Tô com 160 com esse agora. Dá pra completar assim? Com 260. Fecha. Ah, eu acho que ele consegue 100 pontinhos pra fechar o bingo. Não é possível. Eu tô com 60, que é a previsão que eu junte mais um cento e pouco. Se ele não juntar 100 pontos aqui, pode mandar parar, né? Não é possível. Mas é isso, galera. Então, fica aí a dica pra vocês. Juntem os pontinhos pro próximo evento. Quem já tem... Se der 260, vocês usam. Deixa pra gerar isso aqui no final, tá? Não girem agora, ó. Lá pro sétimo dia, vocês pegam e giram. Mas é isso, galera. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha. Se inscreva no canal. Comenta aí embaixo se você achou. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau.